Nada melhor do que tomar um belo sorvete num dia quente de verão. E a ideia dessa casa é fazer com que o ato de tomar um sorvete seja uma experiência. Que experiência é essa? A gente tem uma pedra gelada, onde você vai até a guia ao nosso expositor de sorvete. Você escolhe o sorvete que você quer, coloca esse sorvete na pedra e mistura com os ingredientes que você quiser. Então, nós temos desde balinha de ursinho até um brownie bem gostoso, com bastante chocolate. E temos também as nossas criações assinadas. Então, se você não quer criar o seu sorvete, você está em dúvida com aquilo que você vai fazer, nós temos nossas criações, você vai lá, você escolhe. E são criações que a gente já tem 100% de certeza de que não tem erro. E além de tomar sorvete, há toda uma experiência divertida, já que essas meninas e meninos interagem com quem consome o sorvete. A gente canta, a gente dança, a gente faz malabarismo, a gente entretém a pessoa na hora que ela vem tomar sorvete. Isso que é o bacana, por isso que a gente diz que a nossa experiência é uma experiência única. Olha o sorvete em cima de um cone, fogos, muros ou brownstone, é muito massa, é gostosone, é gostosone. Vamos então começar essa experiência. Se você me conhece, você sabe que eu adoro sorvete. Imagina a sua alegria que eu estou sentindo nesse momento. Tem algum sabor diferente que vocês tenham só aqui? O nosso sorvete, o nosso diferencial é o de massa de bolo, é aquele que fica ali no fundo. Ele, teoricamente, deveria ser aquela sua experiência, como se você estivesse comendo uma fatia de bolo. Olha, posso provar? É o de bolo. Massa de bolo. Massa de bolo. Hum, é bom. Outro que a gente tem, que é diferente, é o de algodão doce. Algodão doce. Hum, gosto de infância. Hum, delícia. Então eu quero o de massa de bolo e de chocolate, para ficar bem colorido. E a gente vai para lá, então, escolher o que eu vou colocar nesse sorvete. Ó, ela está ali fazendo o sorvete. Meu sorvete já está na pedra fria. E essa é uma pedra em qual temperatura? Menos nove graus. Menos nove graus. E a ideia é colocar o sorvete de uma forma que ele não derreta e que a gente consiga acrescentar os ingredientes. Isso, exatamente. Eu quero brownie, cobertura de caramelo. Estou fazendo uma criação minha. E... O que mais? Gotinha de chocolate branco. Gotinha de chocolate branco? Ai, que delícia. O sorvete é feito artesanalmente e é colocado nessa máquina. Ele fica aqui nove minutos e depois já está pronto para o consumo. Olha só, que delícia. Hum, é algodão doce? É algodão doce. Muito bom. Momento desafio. Depois de tentar fazer malabarismo com uma bola de sorvete, chegou a minha vez de tentar pegar um sorvete que aquele rapaz ali vai arremessar. Será que eu consigo? Vamos lá, estou preparada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, já! Você vira derrubar sorvete, não é comigo, né?